É muito interessante isso aí, a multiplicação do hobby e quem sabe despertar a vocação para a aviação, né? Temos aqui a presença do nosso amigo de Duro, nosso amigo de longa data, que são as moças da Unifor. Ah, é bom, é? É, estão aqui fazendo a potência. Boa sorte, eu sou um ligeiro de resiste para sair lá no gol. Pode aparecer a imagem lá. Pode. Ele faz a imagem sair lá e depois... O Cristiano, que é um representante de hobby, baralho, muito gentíssimo. Vendo o trem, que me trazendo a porta com ele. Eu? A sua empresa pode manhar, pode manhar. Ele é que não tem essa relação. É a voltagem é sobre o hobby. Ele faz as orações. Não é sobre o Batman, não, né? Ele faz as orações aqui para a luz. Isso aí é uma oportunidade. E o hobby também ajudou a unir vocês aqui. Todo mundo está na rede, a gente olhou, está todo mundo lá. Mas a data seguinte, começou com o grupo, ele falou que estava com o grupo, e do grupo surgiu o Bob. O Bob, como você sabe, é uma coisa assim, mas assim, o dia a dia, são as minhas impressões. E aí, a gente vai botando, porque lá no Amapá, eles chamam ali, pode ter avião de rosto, né? Então, toda a composição, lá no Amapá, eles chamam de rosto. Então, por que com o homem do povo, não pode ter um, dizer que ali é um, né? A ideia é um, eu vou deixar o resolution. Por que? Volta. Como eu sou o pai do d orch sound? Ele empurrou 14 bits. Esse cidadão empurrou 14 bits, vocês podem entender eles? Fiz um voo com a vc Isabel. Na década de 60, lá de Janeiro e lá já cura essa água. Com a Nega, a gente tinha um sistema de cabo. Era um cabo de aço amarrado num aviãozinho e a gente ficava circulando em voo. Chama-se o Contrú. Esse é o primeiro disfarçado que tem. Ah, é o primeiro? Isso é um cabo sem regula de fibra. Ele tem que escondir. Sem regra, só acerta. É o primeiro. Como é para ficar escondido mesmo, então botei ele aí. Esse aqui vai de conta que dá um suprimento médico, mas você tem um contrapeso. A gente pode chegar lá para as seis horas. Quem falou isso? Não, vamos ficar para ele e nós vamos ver isso. Quando o senhor compra são três, são seis horas. Depois o senhor vai demorar lá? Depois o senhor compra... Aí nós vamos para lá e vai para lá. É, não querendo, né? O outro tipo só... Ele vem com aquela parte da frente. Mas o outro ele tem, mas eu posso fazer dessa aqui. Não, a pera é louco, eu vou apertar, sou doido. Tudo bem, você tem uma boa boa ideia. É, tem um bom tempo pra cá. Mas não vamos fazer essa aqui. Vamos fazer essa aqui. Vamos fazer aqui. A gente vai fazer essa aqui. E você vai fazer essa aqui. Vamos lá, porque vamos fazer essa aqui. Eu vou fazer essa aqui. E aí eu vou fazer essa aqui. Eu vou fazer essa aqui. O que você acha? Eu tenho um problema. Eu vou encontrar. Eu tenho um problema. Eu tenho uma preocupação. Eu tenho uma preocupação. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Compreendendo a sua concepção. A preocupação que há quando tem uma implementação As tigas estão separadas e os nidos e as tigas estão com o rotador de uma maneira que abrigirem. O pico é cego. Éeeeeee! Vamos arrumar aqui. Vamos ver o peixinho... Vamos lá para ele prestar por doer. Vamos ver o peixe. Tem que ter um avião. Você sabe que é um avião. Não, ele é modelo. Você quer vir de perto já? Não, não. Espera aí. O que é isso? Olá, Rolim Fora Galilão! Fora! Meu Deus! Você não veio voando não? Nunca vi o seu voando. Que conversa é essa? Jax, tu vem de que? Na motinha? Não, eu vim com uma rosa no carro. Eu vou lá. Vou dar uma rotinha na birababa. Comer pipoca, vou comer pipoca. Você está morto, pode. Comer pipoca, hein? Está morto. Por que motil? Está dominado. Está dominado, está dominado, hein? Estava morta essa atividade aqui. É temporário, é temporário. Porque eles estavam derrubando o avião aqui de pedrada. Agora. Beleza. Agora isso é o... First airplane of the Hilder. The Hilder. And I go first flight test. Isso aqui, peraí, deixa eu dar um close aqui. Isso aqui é o Easy Fly. Quer dizer que é fácil de voar, né, seu Alberto? Easy Fly. Easy Fly Front Lano. Até eu que sou bom, consigo voar. R$ 50,00 a promoção. Todo com relação de R$ 50,00. Olha aí, que coisa linda, rapaz. E aí, o loopzinho agora aí dá beleza. Beleza, ó. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Eita, diabo, sem motor, rapaz. Loop sem motor, rapaz. Mamãe, sem motor, mamãe. Sem motor, mamãe. Sem motor, mamãe. Sem motor, mamãe. Lim, lim. Oh, poso, manteiga, rapaz. Oh, rapaz. Acertou. Como é que tá a situação? Aqui é o nosso campeão cearense. Campeão do Ceará. Rapaz que fala pouco, mas é um rapaz sincero e prestativo. E aqui é o meu amigo Fábio. Fábio tá tranquilo hoje. Se eu vi seu voo, tá bem tranquilo, viu? Me escondi umas quatro vezes debaixo do carro. Esse aqui é o meu. Opa, tá aqui. Qual o nome do jovem? Oi. Qual o nome dele? Henrico. Henrico. Henrico já bateu uma fotozinha agora. Sai no filme, sai no blog. Aqui é o mais velho, né? Não, esse aqui é amigo da gente. É o Lucas. Ah, é o Lucas. E o teu nome é? Júnior. É o Júnior? Bacana, Júnior. Vamos ver aqui. Aqui é a igreja da... A igreja do Papicu aqui. Alto luxo. Pessoal, eu tenho que esclarecer esse negócio de igreja. Não é que haja dois grupos aqui. É porque é o seguinte. Aqui tem as pessoas que gostam dessa sombra, da árvore. E eu gosto lá daquele local porque... Eu sou o que quer voar por lá e só gosto de voar e mal introduzir. Vontagem com ele aqui. Como é o seu nome, João? É. É Marques. Você já tem levado muitos chechos aqui, da turma aqui? É, dois. Só dois chechos? Ficava sem água, né? Ia ser três, né? Porque o único é atrás do carro. Ia ser três, aí você correu atrás do carro. Exatamente. Mas eu estou lhe dando alguma coisa? É só dois chechos. Dois chechos de óleo. Falando aqui do chechê, ele disse que... Está lembrando que eu estou davendo dois? Dois. Dois. Dois chechos. Mas eu não sou chechê não. É porque eu tenho Alzheimer, viu? Eu tenho Alzheimer, eu sou esquecido. Eu sou esclarecido. Sabe posar. O que é que tu quer, macho? Pra posar. Posar que ele não sabe posar, não. Ele só sabe decolar. O que é que tu quer? Quer? Ô cabrito, bate o hold. É não que ele está com o povo comando ali no rádio.